Após o temporal que atingiu algumas cidades da região na tarde desta terça-feira, um córrego transbordou em Braço do Norte, deixando ruas alagadas. Duas famílias precisaram ser retiradas de casa de forma preventiva. O centro da cidade também teve pontos de alagamentos, principalmente na avenida Getúlio Vargas. Os moradores do município reclamam, afirmando que em algumas ruas os casos de alagamento têm se tornado frequentes. A água que se acumulou nas vias baixou rapidamente. A Defesa Civil e outros órgãos de segurança do município prestaram todo o apoio necessário aos moradores.